O líder com 10 pontos tem um jogo ainda no dia 20 contra o Cobressal. Como disse o próprio Mauro Naves, um empate já garante o Corinthians na próxima fase. Eu te pergunto, o que esperar do Corinthians nessa próxima fase com o time que tem e com o que o Tite conseguiu fazer até agora? Eu acho que o segredo desse resultado tão bom a curto prazo, depois de uma reformulação de todos os jogadores que saíram, tem a ver com o Tite e o esquema tático de jogo do Corinthians. O Corinthians está sobrando, vai ganhar do Cobressal, vai classificar. É um Corinthians que tem margem de crescimento. Alguns jogadores como o Guilherme, como o Giovanni Augusto, todos aqueles que chegaram ainda podem render mais. Então é um Corinthians competitivo. O Elias está fazendo só o segundo jogo da temporada, que vai chegar mais longe. Mas é menos técnico, é menos brilhante do que o ano passado. É impressionante como o Corinthians depende dessas infiltrações do Elias. Ontem o gol saiu assim. A gente tem inclusive uma ilustração pra falar desse gol. Eu queria que você falasse em cima da imagem, Kai. É bacana a gente observar que o jogo estava difícil, o Corinthians perdendo. E aí primeiro o mérito do Guilherme que encontra o passe na frente. Mas a projeção do Elias. O Elias é um dos meio campistas que melhor se apresenta dentro da área adversária. E normalmente ele quebra o sistema de marcação porque ele sai livre. Normalmente o cara que está marcando ele não acompanha. E é um desafogo. Esse desafogo em alguns momentos tem faltado pro Corinthians. Com a volta do Elias, vai voltar a funcionar. A gente continua com o assunto Libertadores aqui no Brasil.